A água é uma substância presente nas atividades humanas. Não é só indispensável para se viver, ela é a vida. Embora a maior parte do planeta seja coberta por água, apenas 3% são adequados ao consumo humano e produção de alimentos. O mundo enfrenta enormes perigos em razão do esgotamento de reservas desse recurso precioso e finito. Pensando na importância da água como fonte essencial para a conservação e a qualidade de vida, a Purifique desenvolveu mais uma inovação tecnológica. Refil Purifique Ecológico O Refil Purifique Ecológico é revestido por policarbonato, permitindo resistência mecânica e transparência ao produto, mostrando ao consumidor todas as etapas de purificação da água. Inovações do produto Purificadores de alta qualidade Proporcionando água pura para a sua família Na busca por uma vida saudável, o sistema de purificação do Refil Purifique Ecológico foi desenvolvido para oferecer o mesmo resultado que as camadas da terra. Para obter a água pronta para o consumo, a água passa por 7 camadas. Na primeira etapa, a água é pré-filtrada por um composto de quartizo e puricel. Na camada seguinte, a camada orgânica é extraída completamente ao passar por uma placa sinterizada. Nessa fase, o fluxo de água é reduzido, aumentando o tempo de contato da água nas camadas seguintes. Na terceira camada, há uma combinação de carvão ativado de coco nativo brasileiro, impregnado com prata coloidal. Nesta etapa, serão removidos da água elementos orgânicos que causam odor, o cloro, que pode causar irritações estomacais e outras consequências, e ainda os trialometanos, que são compostos cancerígenos. Diante da solicitação dos consumidores, a Purifiki inseriu o Oxipuri, que compõe a quarta camada do refil Purifiki Ecológico, sendo o primeiro purificador de água doméstico do Brasil a possuir essa tecnologia. O Oxipuri tem a propriedade de remover ferro e manganês presentes na água pelo processo de oxirredução. Esses elementos são originados principalmente de tubulações antigas de ferro e seu excesso traz males à saúde humana e gosto desagradável. Além disso, o Oxipuri possui função bactericida, removendo os micro-organismos patogênicos presentes na água. A quinta camada é composta também por mais um elemento desenvolvido pela Purifiki para combater as bactérias e remover metais pesados presentes na água, tais como cadmio, mercúrio e chumbo, que podem causar câncer, doenças neurológicas e degenerativas. O Puri Plus é a evolução tecnológica do Puricel que aumenta a eficácia do refil Purifiki Ecológico. A sexta etapa é composta por um potente carvão Purifiki, que removerá pesticidas e herbicidas altamente cancerígenos. E, além disso, eliminará o restante dos contaminantes orgânicos e deixará o sabor da água Purifiki ainda melhor. Na sétima e última camada, há uma resina termoplástica fixada com a tecnologia de ultrassom para finalizar o processo de purificação da água Purifiki. Estas são algumas propriedades técnicas do novo refil Purifiki Ecológico. E tem mais! O novo refil Purifiki Ecológico tem capacidade de purificação de 400 litros de água, equivalente a 800 garrafinhas PET, que inevitavelmente seriam jogadas na natureza, levando até mil anos para se decompor. É desta forma que a Purifiki leva até você água pura e saudável, como a natureza oferecia anos atrás. Adquira já o novo Purifiki Ecológico e proporcione a você e a sua família os benefícios de uma água pura, saudável e ecologicamente correta. Purifiki Ecológico e proporcione a você e a sua família Purifiki o melhor da água.